Já vos não salmarei, servos do pecado, servos da iniquidade, servos da redes sociais, servos do celular, servos dessas desgraças chamadas BBB, servos das novelas, servos do egoísmo, servos da sensualidade, erotismo, taras, paixões, já não vos chamarei servos do pecado. É isso que Jesus está falando. Porque o servo do pecado, da iniquidade, o servo do celular, o servo dessas desgraças do mundo, os amigos do shopping desse mundo, só enxerga essas desgraças, vaidade. Sexualidade, erotismo, escravos, servos, não sabem o que faz, não sabem. A CIDADE NO BRASIL